A polícia investiga a morte de dois homens aqui na capital. Um deles foi morto a pauladas. O corpo de Weriton Souza, de 41 anos, foi encontrado na manhã de hoje. O corpo de Weriton foi encontrado neste matagal por volta das 6 da manhã pelo próprio padrasto. Segundo testemunhas, a vítima foi morta a pauladas. Um parente que não quis se identificar disse que ele era usuário de drogas. Só que, tipo assim, ele contava pequenas coisas lá, uma coisa besteira. Aí dessa vez acusaram de que tinha roubado o celular, mas não tinha sucesso. Estariam sabendo que não era ele, não foi ele que tinha roubado. O cara acusou para se livrar dele. Nenhum suspeito do crime foi apontado até agora. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Também na região oeste da cidade, na Ponta Negra, um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste sábado, neste garapé. Segundo a polícia, o corpo da vítima não possuía nenhum sinal de violência e a suspeita é de afogamento. O corpo foi levado ao IML. A gente falou durante a semana, aqui no Jornal em Tempo, que o Amazonas teve um dos melhores resultados no país na educação básica. Hoje você vai ver o que foi feito para conseguir esse desempenho. Os números são de 2015. O Estado alcançou os objetivos do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono e também no ensino médio. Em todos esses níveis, o Amazonas já chegou à meta estipulada para 2017. O IDEB é um trabalho muito forte de toda a educação, dos professores, desde a ponta, a um planejamento forte que nós fizemos, a um acompanhamento que foi fundamental para esse resultado. O bom desempenho passa pelos professores. Eles dividem diariamente conhecimento com os estudantes. Aqui, na aula de geografia, o assunto foi a globalização. A gente procura sempre trabalhar a questão da inserção, da percepção do aluno dentro do processo, incentivando cada vez mais. Bruno tem 13 anos. Geografia está entre as disciplinas que ele mais gosta. É uma matéria bem interessante, que estuda os mapas, a forma de como a globalização foi avançando. O interesse dele pelos estudos é o retrato do bom momento da educação básica, aqui no Estado, apontado pelo IDEB. A avaliação começou a ser realizada em 2005. O Instituto, que faz a pesquisa, leva em conta dois fatores. O rendimento escolar, como taxas de aprovação, reprovação e abandono, além das médias de desempenho. Assim, é só olhar o boletim do Bruno para entender por que o Amazonas teve uma boa nota. A menor nota dele foi 8,2 em educação física. Bruno estuda nesta escola de tempo integral. O colégio é bilíngue, ensina também a língua japonesa. Se o aluno tem excelentes notas em cada disciplina, como é o caso do Bruno, e ele, no dia da avaliação do IDEB, ele consegue demonstrar esse conhecimento respondendo a prova com qualidade, acertando as questões, e isso garante o resultado positivo que mantém hoje o Amazonas como uma das quatro redes que tem melhores resultados. Aqui estudam mais de mil alunos. O índice de reprovação é zero. Agora, a Seduc quer melhorar ainda mais os números. Algumas não conseguiram atingir a meta. Então, é preciso agora estratificarmos aquelas que não conseguiram atingir a meta, ver o grau de complexidade. Nós temos escolas que funcionam com três turnos, e ensino fundamental 1, 2, educação de jovens e adultos e ensino médio. Então, nós precisamos reordenar a rede. Por isso, segundo a secretaria, no próximo ano, vão ser construídas dez escolas de tempo integral aqui na capital e mais oito no interior. E sabe qual o resultado de um bom ensino? É ver alguém tão novo pensando grande. Eu me imagino assim como um bom emprego, ganhando um bom dinheiro e com uma vida bem melhor. Com uma vida bem melhor. Hoje foi realizada a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Aqui no Amazonas, quase 23 mil estudantes se inscreveram. Mas muita gente faltou. Sala vazia não é um bom sinal. Muitos alunos deixaram de fazer a prova, apesar de estarem aptos. Os poucos foram até essa escola na zona centro-sul, se prepararam para a competição. Eu estava estudando bastante matemática, porque estou me preparando das provas dos vestibulares, mas as Olimpíadas também. Eu sempre tive a expectativa que um dia ia passar. As provas realizadas em 306 escolas públicas da capital. Alunos do ensino fundamental e médio participam da Olimpíada de Matemática. Entre eles, um veterano. Esse ano, o Walter Monteiro busca outra medalha. Essa é a quarta vez que eu participo da segunda fase. Já em 2013, no sétimo ano, eu fui medalhista de bronze. Espero ganhar de ouro. No ano passado, o Amazonas conquistou 103 medalhas. Nós temos tido muitas medalhas de ouro. Há dois anos atrás, no ano passado, na edição do ano passado, nós conseguimos dois dígitos, que nunca tinha acontecido nos dez primeiros anos. E daqui para frente nós queremos ampliar isso. 900 mil estudantes se inscreveram no país. No Amazonas, são quase 23 mil alunos, mas nem todos fizeram a prova. 6.500 vão ser premiados em todo o Brasil. Uma mulher e dois homens invadiram o Salão de Beleza e assaltaram clientes e funcionários na tarde de hoje, no centro de Manaus. Bruno Fonseca tem os detalhes. Bruno. É isso mesmo, Márcia. Esse salão aqui no centro da cidade foi assaltado na tarde de hoje. Uma mulher e dois homens armados invadiram o local. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevista, essa mulher se passou por cliente e queria fazer as unhas. O trio levou celulares, relógios, cordões e dinheiro. Um cabeleireiro ainda chegou a ser agredido com dois tapas na cara. Eles trancaram as pessoas em uma sala enquanto fugiam do local. O caso foi registrado no primeiro DIP e o trio continua foragido. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Agora o esporte. Hoje teve Rio Negro e Princesa no estádio do SESI. Foi debaixo de um sol forte em um horário bem cruel para jogadores e torcedores. 11 horas da manhã. Sol forte, temperatura perto dos 35 graus. É, mas não teve moleza, não. Rio Negro e Princesa. Confronto direto pela zona de classificação? É, não seria fácil. No primeiro tempo, o Princesa pressionou. A Derbaulana, novo técnico do Rio Negro, não estava nada tranquilo. É que o time parecia aceitar a pressão do Princesa. O Tubarão tentou com Lacraia. E tentou com Lacraia de novo. Vai, Lacraia! É, ele não fez, mas o gol estava perto. Guilherme cruzou na medida e Jefferson fez de cabeça. Princesa 1 a 0. O Rio Negro criava pouco e parecia sentir mais desgaste com o calor. Foi preciso fazer paradas para a hidratação. Os jogadores sentiram o horário diferente da partida. Quem estava em campo e os reservas. No segundo tempo, o Rio Negro veio melhor, com algumas substituições. E teve essa chance aí, com a Buda, que chutou para cima. O Princesa administrava, mas fez o segundo. Ele que veio de contusão. Júnior Lacraia. Aproveitou o cruzamento de João Rodrigo. Princesa 2 a 0. O Rio Negro reclamou e muito do calor. Você pega um calor desse aqui, abafado, uma alta umidade de temperatura, na temperatura, isso tira muito do atleta. E principalmente um clube como o Rio Negro, que foi montado de última hora, sente mais. Foi a segunda vitória do Princesa no campeonato. Nós temos que seguir trabalhando. Com a mesma humildade, trabalhamos até agora, respeitando o adversário, mas com certeza que nós temos que somar pontos. Então nós vamos retornar a Manaus na próxima quarta-feira diante do faixa. Esperamos manter o nível de atuação, principalmente do primeiro tempo, para a gente procurar almejar algo maior durante o jogo. Eu acho que as duas equipes estavam bem preparadas fisicamente, então acho que isso até é uma boa iniciativa, né? Tirar alguns jogos da tarde, aquela rotina da tarde. Mas isso é bom, acho que a nossa equipe suportou bem esse calor e graças a Deus temos que a vitória. E ainda pela quarta rodada do campeonato amazonense de futebol, o Fast venceu o nacional borbense por 1 a 0 na tarde deste sábado, em Borba. Amanhã, Manaus e São Raimundo fecham a rodada no Estádio da Colina. O nacional, líder da competição, não joga esse fim de semana. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número no WhatsApp. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho